Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Carlos Drummond de Andrade, um dos poetas favoritos de António Zambujo, o nosso convidado desta semana do podcast do Poema Ensina a Cair. O António é leitor regular de poesia, ficamos a saber, gosta muito. Se quiser conhecer, portanto, o António Zambujo melhor através das suas escolhas poéticas, já sabe, basta ouvir o podcast em opoemaensinaacair.pt